Limites que protegem Dia 19 de junho, sábado Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3, verso 3 Para testar a lealdade de Adão e Eva, Deus estabeleceu limites bem definidos. Podiam comer do fruto de todas as árvores, com exceção de uma só. Nossos primeiros pais conheciam seus limites. No diálogo com a serpente, Eva mostra que estava bem informada. Enquanto permanecesse dentro dos limites estabelecidos por Deus, ela estaria em lugar seguro. Ao se aproximarem de qualquer outra árvore, ela e o esposo não seriam tentados. Ellen White diz, Satanás não os acompanharia com as tentações constantes. Poderia ter acesso a eles unicamente junto à árvore proibida. Se eles tentassem examinar a natureza dela, estariam expostos aos seus enganos. Patriarcas e Profetas, página 29 Ao comer do fruto proibido, Eva desrespeitou o sinal vermelho. E Adão fez o mesmo. Eva aspirou ao conhecimento vendido pela serpente. Quis saber o que pertencia à esfera divina. A queda de Lúcifer foi causada pelo desejo de invadir uma área que só pertencia a Deus. O anjo de luz ambiciou o lugar de Cristo. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14,14 Ele queria poderes ilimitados de Cristo, Mas não queria seu caráter. Poderia um ser criado comandar o universo? O problema de Lúcifer consistiu em seu descontentamento com a posição que ocupava. Mesmo sendo o principal dos anjos, alimentou um sentimento de inveja. A Bíblia diz Não satisfeito com o status de criatura, condescendeu com o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não entendeu nem aceitou seus limites. A queda dos primeiros pais foi ocasionada pelo desejo de saber além dos limites humanos. E ao longo dos séculos. Esse mesmo desejo tem fascinado milhões e milhões de indivíduos. Uns se consideram donos do mundo, mas não sabem exercer o domínio que o Criador lhes confiou. De acordo com Gênesis 1.26 Outros mais ousados acham que Deus não existe e inventam seus próprios caminhos. E há os que se consideram divinos. Infelizmente. Como cristãos, precisamos entender e aceitar nossos limites. Viver dentro desses limites é uma condição fundamental para o nosso bem-estar físico, moral e espiritual. Rubens S. Lessa 7 de maio do ano 2000 Lindo dia de sábado Que Deus seja a tua bênção E o teu limite Bom dia a todos O meu Deus O meu Deus 1 2 1 2